Na castelo, nas costas, posta! Ai, que casteluninha! Toca, não, eu entro! Ai, que dinheiro! Só vou apostar minha alma, não! Véi, tirei o burro! Ha, otários! É, eu acho que eu tenho desidido! Véi, sabe que tem alface aqui? Um cebola, um alface, uma beterra! Que que é isso? É um zagotinho! Ah, seus trouxas! Olá, seus trouxas! Toma! Vai, onde é que a gente tá? Eu me caguei! Ai, meu Deus, uma menina nuvem! Gente, seus anseios, as caras, seus anseios! Vai, meu burro! Oh, vou te matar os jogos de gêndo! Eu vou te matar os jogos de gêndo! Também! Ai, meu bosta é esse! Ai, meu bosta é esse! Velho, como é que você ativa uma ideia? Tome esse frasco que vocês vão conseguir, bosta! Aham, otário! Ei, otários, otários! Vem que é otários! Esses otários! Eu sou otário! Mas... Seu trouxa! Tome! 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 Tome, soltar! Tome! É que é isso! É que é isso! É que é isso! É que é isso! Ô, gente, eu sou o Sampo, né? Eu sou o dono desse restaurante! Vou cuidar tudo com o meu irmão! Seu trouxa! Vamos ouvir isso! Olha aqui esses dois trouxas! Olha esses dois marcadores! Olá, trouxas! Hoje eu vou fazer um... Um belo cafungão de turma! Olá, gente! Eu vou cafungar vocês! Olha a morte! Gente, eu tenho que ser linda! Os trouxas e o Mago! A gente precisa de delícias! Vamos pegar os delícias! Olha isso! Tome, otários! Ai, que delícias! Ih! Vai, que delícias! Ih! 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 Seus trouxas, cadê meus dinheiros? Toma aqui o seu dinheiro! Muito obrigada, gente! Otário! Véi, falta mais... Quatro bichos! Aqui tá falando que tem uma sereia feia nas pés! Ih! Oi, otário! Eu não sou otário! Eu vou matar todo mundo com o meu filho, cabeça de costa! E eu vou te atirar! Ih! O que é que você fez? Ih! Olá, seus otários! Eu vou te matar com triplo a ficha! Ih! Gente, minha batata! Ah, seus bostas! Hoje eu vou fazer espaguetes! Hoje eu vou fazer espaguetes de caneca e xícara! Ih! Vem! Ô, otários! Oi! Eu sou os otários! Eu vou passar um barco por cima de tuis! Ih! Ah! Vem, corre! Vem, corre! Vem, corre! Vem, vem! Ih! 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 Ah, seus troncos! Ih! Ai, que delícias! Delícias! Ai, que delícias! Delícias! Ai, que delícias! Delícias! Ai, que delícias! Delícias! Ai, que delícias! Hum! Olha aí, bagmans! Nossa, que cidade feita! Ih! Que lugar bom! Acho que eu vou morar aqui! Olha ali! Delícias! Olha aquele show da bichos! Oi, bicha! É uma onda! Gente, o show acabou por aqui! Eu sou a Toys R! Quase eu sou lançada! Então, vocês não podem! Vai lá, irmão de mim! Ah, o show tá! Contra o lado do meu Jeff! Eu sou o robô da seste! Delícias! 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 Ai, gente, eu sou as bostas das piranhas! E eu virei a meia boa para te atacar! As costas estão... Já sei! Vamos... Olá, bicha! Vamos malhar! Olá, gente! Estão amando meu trem? Gostaram do meu trem, velhos? Pois eu vou descarrilhar vocês agora! Olá, seus otários! Hoje eu vou fazer uma brincadeira de bem gosto para vocês! Vocês vão ver meus showzinhos! Showzinhos! Alô, otários! Como eu estava querendo dizer, vocês vêm para o ponto! O que que é isso? Vocês vão ter que me enfrentar a uma batalha épica de Dragon Ball! São Goku! O que que é isso? O que que é isso? Consegue com esse negócio colocar em diante? Vamos tacar fundo, gente! Gente, ele é um otário, gente! Ele é um otário! Ai, que delícia! Adeliu uns... Creditor... Merced!